Se você pegar os times da Libertadores e os times do Campeonato Brasileiro, eu acho. O nível da Libertadores é um nível baixo. Eu acho que, assim, é só você ver que o Barcelona foi o semifinalista. Falou tudo. Então, assim, eu não acho o Renato Gaúcho esse técnico ruim. Eu não acho ele isso. Eu acho ele um cara experiente. Também acho ele inteligente. Se ele não fosse inteligente, ele não teria tanta experiência, não teria tantos títulos, não teria um técnico com anos e anos em um clube. Não tem dúvida. E eu acho o elenco do Palmeiras um elenco bom. Quando você compara os elencos dos times do Brasil e os elencos dos times da Libertadores.